Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como transferir suas conversas do WhatsApp de um telefone Android para um iPhone. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse vídeo. No primeiro passo desse tutorial você vai realizar o backup das suas conversas no WhatsApp do Android. Para fazer isso vá até o menu principal do WhatsApp selecionando o botão dos três pontos na parte de cima do aplicativo. Nesse menu que abriu selecione a opção configurações. Em configurações selecione a guia conversas. Na parte de baixo dessa página selecione a opção backup de conversas. Aqui selecione a opção fazer backup. Pronto o backup está sendo realizado, aguarde o final do procedimento para continuar o tutorial. Após realizar o backup no WhatsApp você vai entrar na loja de aplicativos do seu telefone Android e vai baixar e instalar o aplicativo Migrar para iOS. Assim que for instalado, abra o aplicativo. Nessa etapa, aceite as políticas de privacidade da Apple. Pessoal, para fazer esse processo vai ser necessário que seu telefone Android e seu iPhone estejam conectados à mesma rede Wi-Fi. Vai ser necessário também que seu iPhone esteja em modo de redefinição, ou seja, que ele tenha sido recém-restaurado. No canal você encontra vídeo detalhado ensinando como restaurar o iPhone para os padrões de fábrica. Outra informação importante é que seu iPhone deve estar na versão 15.5 ou superior do sistema iOS. Caso seu aparelho esteja com versão inferior do iOS, vai ser necessário atualizar o sistema e restaurar o seu iPhone. Então vamos lá, com o iPhone em modo de redefinição, efetue as configurações iniciais do aparelho. Escolha uma rede Wi-Fi. Aqui o seu iPhone deve ser conectado à mesma rede Wi-Fi do seu telefone Android. Essa é uma das etapas mais importantes do vídeo. Na página aplicativos e dados você vai selecionar a opção migrar dados do Android. Agora no aplicativo do Android no iPhone você vai selecionar a opção continuar. No Android você vai aceitar os termos e condições. Enviar informações, aqui você vai selecionar a opção enviar automaticamente. Encontre seu código aqui e selecione a opção continuar. Agora no Android você vai digitar o código que está aparecendo no iPhone. Agora nessa tela você vai selecionar os dados que deseja copiar para o iPhone. Aqui eu vou selecionar a opção contatos. Aqui eu vou selecionar a opção permitir. Eu vou selecionar também a conta Google. E o mais importante, você vai selecionar a opção WhatsApp. No Android temos a seguinte opção, transferir conversas para o iOS. Aqui você vai selecionar a opção iniciar. Preparando as conversas, mantenha seu celular desbloqueado e o WhatsApp aberto. Agora você vai aguardar o WhatsApp preparar as conversas. Novamente no Android, selecione a opção avançar. Aqui nessa tela está sendo informado o tamanho do backup do meu WhatsApp. 1.2 GB, aqui eu vou selecionar a opção continuar. Agora você vai aguardar a transferência do seu backup. Dependendo do tamanho do seu backup, pode ser que esse processo leve bastante tempo. Transferência completa. Aqui você vai selecionar a opção OK no Android e continuar no iPhone. A partir de agora, você vai concluir as configurações iniciais do seu iPhone. Assim que você terminar as configurações iniciais do seu iPhone, acesse a loja do aparelho e baixe e instale o aplicativo WhatsApp. Beleza, o WhatsApp já foi instalado no iPhone aqui na tela inicial do aplicativo e vou selecionar a opção concordar e continuar. Nessa etapa, você vai digitar o número do seu telefone. Agora, no WhatsApp do iPhone, temos aqui a seguinte opção, transferir conversas do Android. Aqui eu vou selecionar a opção iniciar. Permissões necessárias. Precisamos da sua permissão para restaurar as conversas. Aqui eu vou selecionar a opção iniciar. Aqui eu vou selecionar a opção permitir acesso a todas as fotos. Pronto, a partir de agora, todas as conversas do WhatsApp e do Android estão sendo transferidas para o WhatsApp do iPhone. Fique atento a essa informação, mantenha seu celular desbloqueado e o WhatsApp aberto. O histórico de conversas foi transferido para o iPhone. Aqui eu vou selecionar a opção avançar. E pronto, todas as conversas e contatos do WhatsApp e do Android foram transferidas para o WhatsApp do iPhone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.